Existem três erros que você precisa evitar se você quer ensinar uma criança a falar e se comunicar melhor. A comunicação é um processo interativo e se você seguir a liderança de uma criança, ela vai querer e ter interesse em ficar com você, em se conectar com você. Então, o primeiro grande erro é tentar fazer uma criança brincar do que nós achamos legal, do material que nós queremos usar na sessão. Fazer um programa que nós temos na nossa cabeça como importante para aquele momento, ao invés de seguir a liderança dela. Estou com uma super ajudante aqui e eu vou mostrar isso para vocês. Claramente, a Yasmin está interessada agora em brincar com essa bolinha. Só que se eu tenho uma imaginação, por exemplo, eu quero ensinar essa criança a falar elefante, mesmo que eu pegue esse bonequinho que eu sei que ela adora, e aí eu vou tentar mostrar para ela. O elefante, olha só! Vamos brincar de elefante! Ela está me pedindo para brincar com isso. Se eu trouxer uma ideia minha para o meio da atividade, o que vai acontecer é que essa criança vai se esquivar de mim, se eu parar de fazer o que ela quer. E ela vai buscar outra coisa para fazer. E aí a gente perde a criança, a gente perde a conexão com ela e não consegue ensinar nada. Qual é a solução para isso? O primeiro passo é saber seguir bem a liderança da criança, ler e entender o interesse dela e fazer junto o que ela quer. Então, nós vamos aprender a seguir a liderança de uma criança e fazer o que ela quer. E dentro disso, ensinar coisas para ela. Posicionamento sempre frontal, abaixar a altura da criança e vamos tentar entender o que ela quer. Claro que uma criança não fica parada, e a gente vai precisar se movimentar o tempo todo. Um livro! Subiu! 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 Ah! Uh! A luz! A luz! A luz! A luz! Tic tric tric tric! Luz, apagou, apagou a luz, acendeu, apagou, apagou a luz, acendeu, apagou, 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 apagou a luz, 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 acendeu e apagou a luz. Apagou a luz, apagou, apagou a luz, acendeu, apagou, 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 acendeu. Vamos conversar sobre isso? O que aconteceu aqui? Olha só, quando eu entendi o que ela queria e eu fiz algumas tentativas, primeiro eu achei que ela queria brincar com o livro, de fato ela pegou, mas ela não engajou muito nessa atividade. Tentei fazer um som engraçado, não colou. Quando ela subiu, eu ajudei ela a conseguir o que ela queria, eu vi que ela começou a mexer no buraquinho onde tinha uma luz embaixo. Não é um brinquedo, mas eu entendi a ideia dela e eu vi ela mexendo na luz e fiz igual. Quando eu segui a liderança dela e fiz igual e mostrei para ela que eu entendi o que ela estava me mostrando, a gente teve momentos ótimos de conexão. Enquanto com o livro aqui, por mais que legal que fosse, eu podia fazer sons engraçados e ler histórias, não ia conseguir nada de respostas dela. Nesse momento que eu entendi, segui a ideia dela, a liderança dela, eu consegui sorrisos, contato visual e até comportamento verbal sem pedir, sem fazer parte de um programa comportamental de graça. Segundo grande erro que a gente comete com uma criança. a criança, narrar e falar com ela sobre algo que nós estamos mostrando para ela. Por exemplo, ela achou o meu celular e está mexendo. Olha! Olha! Olha a bola! A bola amarela! A bola amarela! Mesmo sendo um objeto de interesse dela, só que ela está olhando para outro objeto. Se eu falo sobre o que eu estou mostrando e a atenção dela está em outro objeto, veja só, ela está vendo um telefone, ela está olhando para um celular e o que ela está ouvindo é bola amarela. Que conexão ela está fazendo? Que nome ela está associando a isso? Quanto de confusão fica na cabeça da criança depois que ela ouve que isso é um celular, um telefone, é roxo? Então esse é um grande erro que a gente faz o tempo todo. A criança está mexendo em alguma coisa e a gente está falando sobre outra coisa. A atenção dela está em algo e nós estamos falando sobre outro algo. Qual que é a solução para esse erro? É aprender a narrar em poucas palavras o que ela está fazendo. Por exemplo... A casa. A casa. Pegou. Comeu. Fechou. Eu ia falar porta, só que ela estava olhando para mim. Por isso que eu não falei. Porque senão ela ia associar a porta com a minha imagem, com a minha figura. Então eu esperei ela olhar e atentar. Ó. Ó. Bola. Bola. Bola amarela. Bola. 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 Terceiro grande erro que a gente comete com uma criança. Mexer nos objetos que ela está usando. Desarrumar o que ela tem como objetivo e como script fazer com aquele material. Então, por exemplo... Eu pegar o urso. O urso. O urso. Põe, 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 põe. Ah! Um urso. Põe. Aqui. Outro. Um, dois, três ursos. Descato. Olha o engajamento. Olha a diferença do engajamento. Da conexão. Nem olha para mim. Não agrada fazer isso. Muitas vezes desorganiza a criança. Muitas vezes a criança fica irritada. Porque ela tinha uma ideia para fazer com isso. Eu não só não entendi, não valorizei. Não dei continuidade. Ah! Como ainda, estraguei o que ela tinha como objetivo. Solução para isso, eu não mexo no que é importante para as ideias dela. Eu só ajudo ela a conseguir o que ela quer. Vamos tentar. Não mexo nas pecinhas que ela está usando. Eu pego outras pecinhas parecidas. Mia! Quando é perigoso, obviamente, a gente não deixa, impede. Essa é a caixa. Caixa. Eu pego algo igual, semelhante, parecido. Dentro da caixa. Uau! Está dentro da caixa. Essa. Ih, caiu. Oh, mão! Oi, Yasmin! Oi! Ei! Ei! As peças. Uh! Dentro. Dentro. Tuque. 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 As peças. Tuque. E mais, mais. Porque o que ela quer é fazer barulho. Eu entendi a ideia dela. Estou ganhando vários sorrisos e contato visual. É diferente, percebe? São vários truques que a gente tem para criar conexão com a criança. E ensinar ela a se comunicar e interagir melhor. Começando com questões que parecem simples, mas que são a base para a gente avançar em programas comportamentais. Tem muitas etapas até a gente conseguir que essa criança fale, complete palavras, conte histórias, pergunte coisas, nos conte o que aconteceu no dia dela. São muitas etapas. Mas se você tem interesse, vem comigo. Eu vou deixar um link aqui embaixo para quem quer se aperfeiçoar nesse assunto. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.